Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade de poder dizer a você, meu irmão, minha irmã, sobre temas relacionados à nossa vida de fé e também poder sempre mais nutrir a nossa vida do dia a dia, a partir da Palavra de Deus e da riqueza com a qual a espiritualidade cristã sempre nos é apresentada e se apresenta como um compromisso e uma missão da qual todos nós somos responsáveis de poder vivê-la. Nós estamos falando sobre o período do catecomenato e discipulado, como você que está nos acompanhando a partir de agora, nestas oportunidades que nós temos de poder estar aqui, no lugar do nosso arcebispo Dom Alberto, que está viajando e, portanto, a alegria que tenho de poder estar com você, sempre escolhemos alguns temas que podem nos ajudar a poder entender os fundamentos da nossa vida de fé, os fundamentos da nossa vida cristã. E assim escolhemos falar do período do catecomenato e discipulado em função do ano da fé. O ano da fé, que é justamente a celebração do aniversário do Conselho Vaticano II e o aniversário também do Catecismo da Igreja Católica, que são dois grandes momentos na vida da Igreja. O primeiro é justamente aquele tempo que a Igreja teve de poder, revendo-se, dizer ao mundo realmente a necessidade sempre mais urgente de poder anunciar a Palavra de Deus, vendo os vários aspectos relacionados à importância de podermos estar sempre mais presentes no mundo como Igreja. E o Catecismo da Igreja Católica, que foi um pedido feito pelos bispos do mundo inteiro, pelo então ao Papa João Paulo II, na época, para que se fizesse uma síntese de tudo aquilo que é a doutrina da nossa fé, a doutrina apostólica, a doutrina cristã. E daí, então, nasce justamente o Catecismo da Igreja Católica. E assim, para a nossa formação também, para a nossa curiosidade, como é que isso se deu nos primeiros séculos da Igreja. Nós temos mais de dois mil anos de história de cristianismo e hoje tudo aquilo que nós vivemos na vida da Igreja, no que diz respeito aos sacramentos, à preparação ao batismo, à preparação à primeira Eucaristia, à preparação aos sacramentos, de fato, nos ajudam a pensar que tudo o que vivemos hoje não é algo que foi estruturado ou pensado alguns anos atrás. Mas, de fato, desde o período apostólico, nós temos essa tradição e conservamos a riqueza pela qual tudo o que vivemos na Igreja é graças à centralidade da doutrina que nos foi anunciada e que nos foi pregada pelos apóstolos que, tendo visto Jesus, tendo ouvido Jesus, tendo acompanhado Jesus, falaram, então, e conservaram a mensagem que Ele passou para cada um de nós. E assim, então, nós estamos vendo, meus irmãos e irmãs, depois de termos visto no primeiro século o que é esse período do catecomenato e discipulado como uma instrução de culto, uma instrução religiosa, na qual aqueles que se convertiam ao cristianismo, se convertiam do judaísmo e do paganismo ao cristianismo, começavam a ser iniciados no que era o conhecimento e a fé em Jesus Cristo, se passa depois a uma estrutura um pouco mais elaborada de preparação, onde já se começa uma seleção dos candidatos, não somente serem instruídos e depois receberem o batismo, mas também serem instruídos no comprometimento e na capacidade de cada um para abraçar aquela fé para a vida toda. E não somente num momento de sua vida e da qual depois se pudesse abandonar esta fé. No terceiro século da igreja, agora, justamente, já vemos uma prática muito mais elaborada ainda no que diz respeito a uma estrutura pastoral de catecomenato e discipulado. Em que sentido? Já se tornava, então, realmente uma prática pastoral, ou seja, um trabalho que era realizado para a preparação desses candidatos aos sacramentos. E aí, por que nós estamos falando de tudo isso? Para que nós possamos entender que já há 20 séculos atrás, já se viviam as mesmas estruturas que hoje também na igreja nós ainda vivemos. Quando você vai a uma paróquia, quando você pede e se inscreve na secretaria paroquial ou na sua comunidade para receber o batismo, as orientações que lhe são dadas, a preparação que você precisa fazer para que aquele batismo, aquele sacramento que você recebeu ou que irá receber seja realmente um sacramento vivido e consciente daquilo que você está fazendo. Porque é para a vida toda. Não é algo que você recebe uma simples água que é jogada na sua cabeça e pronto. Mas também é um compromisso que você assume para a vida toda. E daí a responsabilidade dos pais e padrinhos para que quando as crianças são batizadas, por exemplo, os pais e padrinhos são aqueles que têm a responsabilidade de fazer com que a criança, no seu crescimento, possa entender o que é a fé a partir do testemunho deles. E já quando ela tem o uso da razão e quando ela já tem consciência daquilo que ela é, na sua personalidade, na sua história, ela irá confirmar isso então no sacramento da Crisma, da qual também se passa por uma outra preparação. E então nós vamos agora ver como que na igreja isso era testemunhado. E vemos alguns padres da igreja, assim chamado, que são homens que ao longo dos primeiros séculos, até o sétimo século da igreja, foram homens que entrando em contato com o cristianismo, abraçaram a fé e começaram a estruturar teologicamente a vida da igreja. Nós temos os evangelhos que foram escritos pelos apóstolos. Os evangelhos o que são? Então justamente a descrição dos ensinamentos e do que Jesus fez na sua vida. Nós temos depois, no segundo momento da igreja, a tradição. A tradição que era conservada também por meio de escritos, justamente desses padres que já não mais acrescentavam nada àquilo que os evangelistas colocaram nos evangelhos, mas conservavam aquilo que Jesus havia dito. Não acrescentavam mais nada, porém conservavam. Essa é a função e foi a função dos padres da igreja de uma maneira bem sintética. Foram aqueles que então começaram a pensar, a raciocinar sobre a fé cristã e produziram então vários escritos. E nesses escritos nós temos documentos importantíssimos que nos testemunham como era a vida da igreja naqueles primeiros séculos. Se não fossem os padres da igreja, então nós não teríamos conhecimento de como era a prática da igreja ao longo desses primeiros séculos. E já que falamos então de catecomenato e discipulado, hoje nós iremos falar então como é que esses padres nos deram a conhecer as estruturas que hoje nós temos sobre a preparação aos sacramentos ou a iniciação à vida de fé. E então falamos aqui primeiramente de Justino, São Justino, que vive em torno do ano 100 a 165 depois de Cristo, que escreve duas apologias. escreve um texto no qual ele fala sobre como é que os cristãos devem viver e se comportar a partir da visão da filosofia pagã naquela época. Ou seja, como o cristianismo também se impõe como um pensamento, como o cristianismo se impõe como uma realidade naquela época, como também se impunha na religião pagã, o paganismo e também o judaísmo. Como entender o cristianismo como uma realidade nova a partir da revelação de Jesus Cristo em relação ao que já existia, que era o judaísmo, de onde nós provimos, e também do paganismo, de onde muitos cristãos se converteram e vieram como formação. Como conciliar, portanto, essas duas coisas? Um grupo de judeus que cresceram tendo a formação judaica, como um grupo de pagãos cresceram e tiveram uma formação pagã, que entrando em contato justamente com o cristianismo precisam, então, entender melhor o que é essa realidade nova que para eles foi de fundamental importância. Justino, então, fala em torno do ano 100 e 165 que já existia uma instrução prévia para o batismo. Então, ele confirma essa instrução prévia que já existia. A todos aqueles que se convencem, ele diz, e acreditam na verdade dos ensinamentos que nós expusemos e prometem, então, sempre saber viver segundo estes ensinamentos, vem ensinado e pregado a pedir com jejum a Deus e saber viver de acordo com o arrependimento dos seus pecados para que, dessa forma, então, também nós, com eles, jejuando e pregando, possamos conhecer a fé cristã. Dessa forma, então, nós temos uma confirmação de uma preparação prévia ao sacramento do batismo. Nós estamos vendo aqui, de fato, agora os padres e os documentos que temos, antigos que nos atestam como é que naquela época, então, se eram instruídos e, sobretudo, o conteúdo da preparação que aqueles cristãos tinham naquela época para que pudessem conhecer a fé em Jesus Cristo e, assim, receber o batismo. Então, nós iremos dar continuidade, meus irmãos e irmãs, a esta contextualização histórica da fé cristã nos primeiros séculos da igreja, para que, assim, também nós entendamos na nossa vida como, hoje, nós vivemos essas práticas e, vivendo essas práticas, nós possamos conservar sempre mais em nosso coração este compromisso tão bonito de poder, também, em nossa vida, levar a mensagem de Jesus Cristo, expor a presença de Jesus Cristo, para que, dessa forma, também muitos se convençam o quanto que é bom seguir Jesus Cristo quando, realmente, vivemos uma fé genuína, quando vivemos uma fé autêntica. E, assim, voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o nosso programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a contextualização histórica daquilo que é o catecumenato e o discipulado na vida da igreja, como preparação para a vida de fé daqueles que abraçavam o cristianismo, então, recebendo os sacramentos de iniciação cristão, o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Já, também, em preparação para o ano da fé que nós estamos vivendo e que nós iremos viver, na verdade, com o início que se dará no mês de outubro e, dessa forma, então, poder celebrar aquilo que é a nossa fé na vida da igreja e na nossa vida, no dia a dia, em nossas comunidades, em nossas paróquias e em nossas dioceses. Então, nós falávamos que a prática de preparação aos sacramentos de iniciação cristão, batismo, Eucaristia e Crisma, se dava por uma preparação prévia e já estruturada na vida da igreja. Assim como nós, hoje, também, somos convidados a poder fazer um período de preparação para receber o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da Crisma, estamos vendo que, nos primeiros séculos da igreja, também, isso já existia. E aquilo que nós fazemos hoje, na verdade, é a conservação daquilo que começou nos primeiros séculos da igreja. Falávamos de Justino, Justino que, por volta do ano 100 a 165, depois de Cristo, já nos dá uma descrição de uma realidade já existente de preparação àqueles que iriam se batizar. E agora ele falará dos critérios de preparação que, naquela época, também existiam para esta preparação. Permanecem também os critérios de admissão ao batismo do primeiro século. Então, no terceiro século, percebemos a conservação daquilo que, no primeiro século, já existia. Ou seja, o arrependimento dos pecados. Primeiramente, quando você assume o sacramento do batismo na sua vida, Isso significa, e significou, no primeiro século da igreja, que, diante de toda a preparação que era realizada, se tinha consciência de que se estava numa condição de pecado, chamado pecado original. Que pecado original é este? É o entendimento, a partir do livro do Gênesis, que os primeiros pais, no caso, Adão e Eva, tendo sido criados por Deus para poderem serem responsáveis por toda a criação, tudo aquilo que Deus deu a eles, porém com limites. Ou seja, aquela árvore do conhecimento ali no meio do jardim, era o símbolo do limite da criatura em relação ao Criador. A criatura tinha o domínio de todas as coisas, o domínio da criação de Deus, mas não era Deus. E então, o pecado, ele justamente entrou no mundo por quê? Porque a criatura, ela não reconheceu os seus limites e quis ultrapassá-los, sendo então, querendo ser como Deus. E a partir então daí, nós acreditamos que esta, poderíamos dizer assim, mancha de pecado, se conservou desde nossos primeiros pais e se conserva na nossa vida. E isso significa a simbologia da tendência humana de poder ultrapassar os limites que Deus nos coloca para que possamos reconhecer o nosso estado de criatura em relação ao Criador. E por isso, então, o batismo é justamente este lavacro. Ou seja, é quando eu passo desta condição de tendência ao pecado, de tendência a ultrapassar os limites, tendo agora, por meio do batismo, a graça de Deus de poder combater e de poder lutar para que eu possa conservar no meu coração, de fato, aquele estado natural da criação com o qual Deus quis que nós pudéssemos ser e viver. Talvez a passagem seja um pouco difícil aqui nesse momento para podermos entender o pecado original. Mas falando de uma maneira mais simples, é como que nós, antes do batismo, conservamos a tendência de podermos ultrapassar nossos limites e daí, então, o conceito de pecado. Com o batismo, nós continuamos também com a tendência de podermos ultrapassar esses limites. Porém, a diferença é que com o batismo eu recebo a graça de Deus. Em que sentido? Recebendo a graça de Deus, a tendência a poder ultrapassar os limites, ela é justamente como que freada para que, então, com a graça de Deus, eu possa ter a força de poder sempre viver daquela maneira como Deus quis que nós fôssemos na criação. Ou seja, íntegros e, de fato, assumindo a missão de podermos ser responsáveis pela sua criação. E, assim, nós percebemos essa confirmação deste conceito, então, de pecado e de conhecimento do pecado naquela época, nos primeiros séculos da igreja. Ou seja, quando se admitia os candidatos para o sacramento do batismo, se tinha consciência do que era pecado, se tinha consciência de que o pecado é o rompimento da aliança com Deus e, então, sendo um rompimento da aliança com Deus, com o batismo eu ganho força para que eu possa ter uma vida não de acordo com o pecado, mas de acordo com a graça de Deus. E daí, então, a necessidade do arrependimento dos pecados. E São Justino, justamente, falava do batismo como este lavacro para a remissão dos pecados. A fé na igreja também tem e necessita de uma vida transformada, ele diz. E, assim, os candidatos, então, são acompanhados pela comunidade que reza e jejua com eles. Isso que São Justino nos dá como descrição que, provavelmente, naquela época, era uma coisa linda de poder perceber. que a comunidade se sentia responsável por aqueles que se preparavam ao sacramento do batismo. Toda a comunidade cristã acompanhava aqueles candidatos no processo da sua preparação para a recepção desses sacramentos. E, assim, nós poderíamos também pensar, meus irmãos e irmãs, o quão bonito seria se nós conservássemos ainda hoje também esta responsabilidade como comunidade cristã no que diz respeito a todos aqueles que se preparam para o sacramento do batismo. Nós temos em muitas paróquias, comunidades e dioceses a pastoral do batismo. O que seria a pastoral do batismo? Seria aquele grupo de pessoas responsáveis pela preparação daqueles candidatos, pais, padrinhos ou jovens que irão se batizar. São responsáveis pela própria celebração do sacramento do batismo para que seja realmente uma coisa importante na vida do candidato. E, depois, a responsabilidade também de poder fazer um acompanhamento depois do batismo. E, dessa forma, então, isso seria uma expressão daquilo que já nos primeiros séculos da igreja existia. A responsabilidade da comunidade cristã de poder acompanhar aqueles batizados. E esse conhecimento nós temos graças, primeiramente, a esse padre da igreja que nós estamos comentando e refletindo, que é São Justino. Ele continua dizendo que os candidatos ao batismo, a receber o sacramento do batismo, são introduzidos no culto comunitário até o rito do batismo e a participação na Eucaristia. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que um dos critérios também de preparação para o batismo no catecomenato discipulado daquela época era também já a iniciação na vida dos sacramentos, na Santa Missa e naquilo que a comunidade cristã vivia ao longo da sua vida como comunidade cristã. Então, eles já eram introduzidos, segundo São Justino, eram introduzidos no culto comunitário até o rito do batismo e a participação na Eucaristia. Nós também temos uma outra descrição do que era essa prática na vida da igreja já com Clemente Alessandrino, um outro padre da igreja, que também nos falava e nos descreve sobre aquilo que é a prática daquela época de conservação, de introdução e preparação daqueles candidatos à fé cristã. Então, a preparação, por exemplo, diz Clemente Alessandrino, em torno do ano 190 a 200 d.C. Você percebe, então, a história e o que se dá naquela época. Ele dizia, então, que se já percebe também um período preparatório de pelo menos três anos desde a inscrição no livro dos catecúmenos até o recebimento do batismo. Aqui, por volta do ano 190 a 200, nós já temos a primeira descrição também do período de duração da preparação ao batismo, na época desse primeiro século da igreja. Antes, nós não temos ou não tínhamos uma documentação que pudesse nos dizer precisamente sobre o período de preparação. Sabíamos que era um tempo de preparação consistente, que levava bastante tempo. Porém, aqui com Clemente Alessandrino, em torno do ano 190 a 200, nós já temos precisamente que provavelmente durava de 12 a 3 anos esse tempo de preparação ao sacramento do batismo. E assim, meus irmãos e irmãs, estamos sempre mais vendo nas nossas conversas aquilo que é a prática da igreja, o que diz respeito ao sacramento do batismo, a introdução da vida de fé e o modo pelo qual se convidavam essas pessoas a poder, nas suas vidas, sempre assumirem o compromisso de viverem, não somente do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista do comportamento e da vida e do testemunho, o que elas receberam no sacramento do batismo. E assim, meus irmãos e irmãs, que nós possamos também, com esta bênção que concedemos a você de poder sempre mais ser iluminados pela graça de Deus, pensar hoje, como é que estou vivendo o meu batismo que recebi há um tempo, ou se eu estou me preparando para receber o sacramento do batismo, que preparação eu realmente estou tendo, e será que estou realmente consciente daquilo que irei receber como sacramento da vida da igreja e no compromisso que tenho, e dessa forma, então, que nós possamos ser iluminados pela graça de Deus para essa consciência sempre mais clara do que é a vida de fé na nossa igreja, recebida, testemunhada e vivida por cada um de nós. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.